Oi gente, eu sou a Shaila Alex e no vlog de hoje vai ser um vlog muito especial, que hoje é o dia das mães. Eu vou trazer o dia das mães do mundo e para a participação, hoje eu vou trazer a minha mãe. Oi gente, eu sou a mãe da Shaila, obrigada, agradeço a todos vocês por se inscrever no canal e no vlog da Shaila, porque hoje a brincadeira vai ser nós duas. Mãe, o único presente que eu posso te dar é essa brincadeira que eu acho que vai ser muito divertida. Eu amei, amei, eu quero mais você. Obrigada. Então vamos agora começar a brincadeira. Como funciona essa brincadeira? Gente, vai funcionar assim, a minha mãe, eu vou fazer para minha mãe, né, tipo, mãe, esse perfume boia ou afunda? Se ela dizer boia, eu vou colocar na água e se boiar, ela vence e eu vou ter que pagar uma prenda. Agora se ela errar, ela que vai pegar uma prenda, gente. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Então é melhor perguntar. Pá, vamos tirar a pau aí, Pai. Não. Sai mais divertido assim, que tem muito produto. Eu pergunto e vocês respondem. Tá, tá, tá. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro a pra quem a pergunta. Vai para as duas. Vamos lá, peraí. Vamos lá, começar pelo ovo, que é mais complicado. Vamos lá. O ovo boia ou afunda, Shaila? Eu acho que afunda. E você? Eu acho que boia. Então é, você coloca, vá, depois é a sua mãe. Você disse o quê? Eu disse que afunda. Eu não disse que boia. Vamos lá. Vamos lá. Ganhou, Shaila. Então, um a zero para a Shaila. Pega uma prenda aqui, mamãe. Pega uma prenda. Eu disse que você chegou, porque eu já tinha das mães, né? Ai, Maravilha, que vai ser, meu Deus. Imitar um macaco. Vai, vai. Imitar um macaco. Deixa eu ver se eu sei. É assim, Maravilha. Vamos para a próxima. Vai, pai. Próximo. Vou tirar o ovo aqui, gente. Já foi esse. Pronto, já foi. Já foi, coloca aqui. Eu vou fazer... Vou fazer outro. Vamos lá. Vou escolher... O pegador. O pegador boia ou afunda, Shaila? Afunda. E você vai... Para a mamãe, coloca a sua vez. Não dá, mamãe. Ah, olhou. Um a um. Escolhe uma prenda e quem escolhe é sua mãe. Se eu escolher a prenda, é para você. Mas é depois que ele é dela então, né? A coisa tá bom. Vai, tá certo. Vamos lá. Ah, não. Vamos lá. Fazer o passinho de Michael Jackson. Eita, vamos lá. Como ele tá? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pera aí, tu vem andando de corte, hein? Pera aí. Tum, tish, tum, tish, tum, tish, tum, tish, tum, tish, tum, tish, tum. Vamos para o próximo? Esse já foi, vai gravar. Vamos lá. O próximo é... Vou escolher esse aqui. O meu Deus. O brinquedinho do ovo de Páscoa de Davids. Afunda ou boia, Shaila? Boia. Afunda ou boia? Afunda. Toma, coloca. Tô muito ansiosa. É, boia. Boiou. Então, a mamãezinha vai escolher a prenda. Só mostrando enquanto a mamãezinha foi ali, gente, olha. Olha o que é que tem, de prenda ruim aí. Chupar limão, torta na cara. Vamos lá, gente. Vamos, pega a sua prenda. Agora eu, né? Pega a sua prenda. Pega a sua prenda, você perdeu. Ah, eu peguei. Dois a um para a Charla. Você chupou, gente. Ai, meu Deus. Chupou. Imitar uma galinha. Ah, eu quero. Gente, imita a galinha. O show da minha mãe. Cacau. Cacau. Olha o galho. Cacau. Cacau. Vamos lá, gente. É próximo. Agora é eu que escolho. Tá, vai, escolha. Pode escolher, vai. Eu quero, deixa eu ver. Esse batom. E aí, Júnior? Dois a um para a Charla. E aí, Júnior? Mamãe da Charla. Afunda ou boia? Eu acho que afunda. Eu acho que boia. Vamos lá. Boia! E Charla? Três a um para a Charla. Eu caí. Eu caí três a um. Ai, meu Deus. Vamos lá, outra prenda. Já foi três, já. Uma torta na cara. Eu fiz o que ele pegou a torta na cara. Meu Deus. Olha o merengue. Pera aí, gente. Calma. Olha o Chá. Ixi, Maria. Olha o merengue. Olha o merengue. Pera aí, Charla. Calma. Gente, o que é isso? Não. É com isso aqui mesmo. Olha, ajeita o cabelo. A mamãezinha vai arrumar o cabelo. Olha o Chá. Vai terminar o vídeo com a caramelada. Olha o Chá. Cuidado dos cabelos, Chá. Um beijo, mãe, para a sua cara linda. Mas que presente para o dia das mães, hein? Ai, que pena. Bora. Bora. Frega. Eita, que cara. Pronto, deixa a gente continuar. Ai, que pena da minha mãe. Já foi a torta na cara. Próximo, pai. 3 a 1 para a Charla, né? Vamos escolher. Deixa a mamãe escolher outro. Vai, o que você acha? Tem o cartão de uma cara. Não, deixa ela que está perto. Vai, Charla. Deixa ela. Vai, escolha aí, Charla. A pilha. Boia ou afunda? Tu acha o que, Charla? Eu acho que boia. E você? Eu acho que boia. Tô muito triste. E você, papai, o que é que acha? Afunda. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, que pena. É pesado. Vamos lá ver com ela vai de novo. 4 a 1, né? Para a Charla. Coitada. Mas que... Cantar e assoviar ao mesmo tempo. Cantar e assoviar ao mesmo tempo. É sim, mas vai. 4 a 1 para a Charla. Deixa a mamãe escolher o próximo ingrediente. Escolha. Escolha, mamãe. O chão. Essa base, ela vai abanhar ou afundar. Ela vai afundar. E aí, diga, mamãe. Eu acho que afunda. Vamos ver, vamos ver. E vocês aí? Traga nos comentários, gente. Todos. Boiou. 5 a 1. Meu Deus. Vamos pegar a pimenta nossa. 5 a 1 para a Charla, hein? Que dia das mães. Um pingo de pimenta. Ai, gente. Ah, acertou. Um pingo de pimenta. Ai, gente. Estou com tanta pena da minha mãezinha. Ah, mas Charla. Que presente você está dando para a sua mãe hoje, hein? Não é eu que estou dando. É o canal, gente. Vocês não querem, né? Vamos lá. Estira a língua. Não. Ela estira a língua. Não. Bota o pingo, hein? Essa é para nós ver. Não é que não clica ou não. Vai. 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 Vou colocar um pouquinho. Fala que moda com a pessoa. Não pode sair. Passa, Charla. Mexe. Encosta. Não, não vai. Eu caí. Sai não. Encosta. Piga de pimenta. Não me careta, mano. Que dia das mães para você, hein? Que dia das mães para você, hein? Próximo. Vamos lá, próximo. Escolha, pai. Eu vou escolher agora. Eu vou escolher... Bem difícil. Esse aqui. Ah, Ita, Ita, Ita. O Rexona. Mamãe está cuspindo. Afunda ou boia, Charla? Afunda. Boia. Boia? Boia. Gente, eu não quero passar o rico, tá? Eu acho que a mãe de Charla ganhou. Calma. Calma, não sei. Você disse que afundava. Eu sei. Vamos lá. Eu quero que seja o limão. Eu quero que seja o limão. Eu amo o limão. Porque ela já pegou a pimenta, né? Tentar chupar o limão sem fazer careta. Eba! É. Olha a laranja, gente. Sem fazer careta, Mochayla. Não pode fazer careta. Leva uma avaia. Outra vez? Vamos lá. A Charla é o sudoro mesmo. Uma avaia. Tá bom. Tá bom. A Charla é o sudoro, viu? Próximo. Mas, Ita, é bom. A próxima é cinco a dois, né? Quando me engano. Isso. É seis a dois. É seis, pode. Tiago vai saber. Eu acho que é sim. Você acha que afunda ou a boia? E a minha cara de torta? Afunda. Eu acho que boia. Mamãe ganhou de novo. Bora ver? Vamos ver. Afundou. Afundou. Boiou. 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 Boiou, gente. Vai, Charla. Não, mas eu acho que afundou. Boiou. Não sei. Vai. Boiou. Cinca a três. E a mamãe tá se recuperando. Eu acho que eu não sei. Quem é o sudor. Passa uma careta. Eba! Vamos lá. Ah, foi uma coisa boa. Outra. Outro tipo de careta. Outro tipo de careta. E agora, normal. Charla, tá bom. Para com a careta. Não pode tirar isso aqui, amor. Tá tão foi meu. Não, tá bonito. Vamos lá. Falta dois só. Dois ingredientes. Vamos lá. Escolhe. Olha, tem ainda o alicate de unha. O perfume, a colônia. E a escadinha. E o guarda-roupazinho de brinquedo. Vamos lá. Tem tempo da mamãe virar, viu? Boia ou afunda, Charla? Afunda. Mamãe? Eu acho que boia. Papai? Eu acho que boia. Afundou. 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 Seis a três. Vamos lá. Vai ser dois a sete. Que é dois a sete. Eu acho que é seis. Falar com a boca se é de farinha uma frase. Vai a farinha. Bota o máximo que puder na boca. Arrum? Para aí, farinha. Espera aí. Deixa eu falar uma frase para você falar. O búfalo viu. Tem que ser alguma coisa que explora. Paralelepípedo. Pronto, pai. Paralelepípedo. Tem que falar sério, viu? Vamos lá. Paralabatupo. Conseguiu, gente? Velocente. Vamos lá para a última prenda. Escolha o último ingrediente. Tem esses três ainda. Mamãe quer escolher mãe. Escolha o último ingrediente da mamãe. O armarinho. O armarinho. Pronto. O armarinho. Boia ou afunda, Shaila? Afunda. Boia. Vamos lá. Acho que mamãe ganhou. Boia ou afunda, Shaila? Colônia. Boia ou afunda? Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Calma. Boia. Afunda. Pronto. Vamos. Boia, gente. Boiou, Boi. Boiou. Boiou. Tem última ingrediente. Era para ter mais um. Mas não, o último agora. Terminou. Vamos lá. É uma foca não, o macaco não. Vamos lá, Shaila vai finalizar lá. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixar aquele like, se inscreve no canal, que é só você se abaixar. Vê um negócio vermelho que tem o nome. Se inscreva-se, você aperta. Do lado vai ter o sino da notificação, você aperta. E comente aí no comentário o que você acha dessa brincadeira, gente. Isso mesmo, gente. Desejo a todas as mamães. Um feliz dia das mães. Eu tô aqui com a minha princesa. Então, gente, comente o vídeo aí, deixe o seu like, dê novas sugestões de brincadeiras que nós aceitamos, né, Shaila? Lembrando que tem o Instagram, né, Shaila? O Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E o Facebook, que também vai estar na descrição do vídeo. E o canal da minha irmã Ashley, que também vai estar na descrição do vídeo. O canal da Ashley também vai ter com a mamãe, um especial com a mamãe, viu? Então, amanhã vamos fazer um passeio no canal da Ashley. Eles vão lá, gente. Vai ter o passeio com a mamãe e a Ashley. Vamos ver o que essas três apontaram, hein? E voltamos já, já! Tchau, gente. Tchau, gente.